Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Arne Shonen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, como de costume, iremos falar sobre o capítulo 285. Dessa vez, iremos seguir com a grande batalha que está acontecendo no reino de espadas e, como a gente sabe, agora acabou de colocar Night, o vice-capitão dos touros, em um grande perigo. Restando a Asta agora ser aquele que pode o salvar, já que Night espera isso dele. E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje. Hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante e vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com o seu gostei. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, agora foi apresentada pra gente uma nova magia, a magia suprema, na verdade, um fortalecimento pra magia interior de cada mago, que levou a um limite que vai acima do que qualquer um pode usar em poder, os próprios elfos sabem que utilizando este poder sua magia vai ficar muito mais poderosa. E no caso, este é um poder que aumenta tanto a força da magia, que só os elfos poderiam usar por ter muita mana. E agora, como a gente sabe, os magos de Clover também conseguem utilizar, pelo menos aqueles que conseguem utilizar a mana da natureza, assim aumentando seu próprio poder, criando uma versão diferente dessa magia definitiva, dessa magia suprema. Acontece que, enquanto os magos estavam vencendo fora do castelo, e mostrando seus verdadeiros poderes pra os demônios, inclusive pra demônios de nível médio que foram facilmente vencidos, a gente viu que dentro do castelo, demônios superiores estavam dominando o combate. No caso, Lilith e Namá conseguiram vencer o Knight. E o próprio Knight, o próprio vice-capitão dos touros, ele já tava esperando por este acontecimento, ele sabia que possivelmente seria derrotado, tanto que quando iniciou a sua luta, ele chamou o seu demônio pra se sacrificar junto a ele. E também pensou no Asta, porque ele imaginava que a chegada do Garoto da Antimagia poderia o salvar, poderia salvar a todos, na verdade. Ele imaginava que o Asta chegando, se ele segurasse o máximo possível Lilith e Namá, o Garoto da Antimagia poderia talvez lutar, enfrentar e vencer aqueles dois demônios, e depois parar o Morris, que é quem tá acelerando todo aquele portal. Morris está conseguindo fazer com que o portal de Kreeforte se abra mais depressa, mais rapidamente, e assim, tudo que o Knight esperava que acontecesse, foi realmente acelerado. E pessoal, como vocês sabem, sempre antes de sair o capítulo, a gente comenta aqui nossas previsões, então eu vou mostrar pra vocês o que eu acredito que vai acontecer a partir de agora, e eu quero que vocês comentem aí embaixo também, o que vocês acreditam que vai acontecer em Black Clover a partir de agora. Então, seguimos agora com as previsões. No caso, a gente ainda não consegue saber quando o Lucifer e os seus companheiros vão escapar, mas será antes do prazo mínimo que o Knight havia previsto. Sendo assim, então, Asta acaba se tornando o foco principal pra o salvar neste momento, pra salvar, na verdade, todo mundo. Pois, como a gente sabe, o Knight tava enfrentando aqueles dois demônios de elite, e eu já havia falado em outros vídeos anteriores que possivelmente ele seria derrotado. E eu acreditava que no mesmo capítulo que fosse demonstrado pra gente a sua derrota, a gente também veria a chegada do garoto dentro de magia, veríamos o Asta chegando pra o salvar, mas aparentemente não, a gente viu o Knight sendo derrotado, e talvez agora neste capítulo, possivelmente, a gente já vai ver a chegada de Asta. E agora sim ele vai enfrentar aquele demônio, a não ser que outros magos também entrem no castelo, porque como a gente viu, os demônios de médio ranking não são fortes o suficiente pra segurar os magos de Clover e também do reino de Hurt, aqueles que ficaram mais fortes com treinamento em Elícia. Pois a gente viu a explicação da Drid, que os demônios de ranking mais baixo são facilmente derrotados, sim, aqueles que possuem a magia suprema, a magia dos elfos, eles conseguem sim passar por esses magos com uma certa facilidade. O problema seria os magos de nível médio e também os de nível superiores. Aí seria mais fácil se o mago fosse de nível arcano, mas pelo que a Drid deu a entender, se o mago tiver muito poder, ele realmente vai conseguir o vencer. E a gente viu o Luke vencendo vários demônios de ranking médio, com uma certa facilidade, com apenas um único movimento, dizendo que aquilo não dava nem pra o divertir. Mas quando ele sentiu o poder de Lilith e Namah, o Luke ficou assustado. Isso mostra pra gente que sim, possivelmente a batalha vai ficar muito maior, a batalha vai ficar muito mais difícil a partir deste momento. E a gente deve ver também neste ponto, alguns dos magos que estão lá fora entrando pra também ajudar neste confronto, pra enfrentar Lilith e Namah, assim como os líderes da Tríade. Pois não podemos esquecer que Dante neste momento continua enfrentando o Jack, e ele já tava tendo uma vantagem a partir do momento que conseguiu 100% de poder. Então não sabemos como essa luta se desenrolou até agora, quem é que realmente tá na vantagem até este momento? O que a gente sabe é que Lilith e Namah venceu, e então, alguns dos magos que estavam em Elícia podem entrar pra ajudar o Knight neste ponto, enquanto também, a gente deve conseguir ver a Noelle indo diretamente atrás da Vânica, pois era isso que ela queria fazer desde o início. E agora que descobrimos que os demônios de nível médio não são fortes o suficiente pra vencer, a gente já vai seguir diretamente pra grande batalha contra os demônios com maior poder, com os demônios de ranking superior. Mesmo assim, acaba não importando o quão poderosos esses magos se tornaram agora pra salvar o mundo, porque eles podem realmente ir vencendo os demônios que estão escapando, mas a quantidade de demônios e seus poderes vão ficando cada vez maior. E então, a gente precisa que sim, o ritual de Kreeforte seja parado. Agora que ele já foi iniciado, então não tem como parar. O portão já foi aberto, e assim então, cada vez mais rápido, outros demônios vão conseguir escapar. E não tem quem pare a não ser o poder da Antimagia. Foi exatamente o que o Knight falou desde o início. Eles poderiam parar o ritual de Kreeforte, antes do ritual de Kreeforte realmente acontecer. Os capitães William Vengeance e também o Yami Sukihiro, eles já estavam utilizando seu poder mágico inconscientemente pra gerar a força necessária pra abrir o portal. Mas assim como a gente havia previsto e realmente acertamos, pelos líderes da tria de estarem lutando nos pontos necessários pra usar os seus poderes de catalisador, o portal de Kreeforte pode ser aberto, então é impossível pra qualquer um parar. E aí a gente volta pra explicação anterior do Knight também. O único jeito de salvar a vida do capitão Yami e do capitão William, seria cortando as raízes da árvore de Kreeforte. E o único jeito de cortar as raízes mágicas é com o poder da Antimagia. Então agora, basicamente, o único jeito de parar completamente os demônios que estão escapando do outro mundo, do submundo, e também impedir a chegada de Lúcifer, o que acabaria com todo mundo de acordo com o Knight, seria a chegada do Asta, então sim. Mesmo seus companheiros sendo aqueles que vão lutar contra Lilith Namar, a presença do Asta é extremamente importante e a sua magia é a única que realmente pode salvar o mundo. Por esse motivo, sim, provavelmente no próximo capítulo ele já deve estar chegando no reino de espadas. Até porque eles já podem ir bem pra próximo, pois ele tá ao lado do Finn Hall, que já foi até as fronteiras daquele reino algumas vezes. Então sim, eles já podem se aproximar muito do castelo. Isso significa que o Asta, no próximo capítulo, mesmo que não for aquele que vai enfrentar de frente Lilith Namar pra proteger o vice-capitão dos touros, ele será aquele que vai diretamente até a árvore pra acabar completamente com aquele ritual, e salvar o capitão do alvoresteiro e dos touros. E sim, o Asta agora tem poder suficiente pra fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que com a sua magia de união, ele não vai conseguir enfrentar grandes batalhas, porque ele não consegue utilizar o seu poder por muito tempo. E como a gente viu, ele acabou facilmente com o Lorde Demônio da Magia, mas os magos do reino de Clover realmente tem poder pra isso. O Julius Nova Cronus, se ele tivesse seu poder integral, teria vencido aquele confronto também, assim como Meryl e Leona facilmente teriam vencido o seu Lorde Demônio, como ela estava realmente vencendo. Então Asta, ele tá muito forte, mesmo assim, lutar contra demônios superiores era uma batalha completamente diferente. Então mesmo agora ele tendo grandes poderes, mas uma das coisas legais de ver neste arco será o fato de que ele vai ter que lutar com tudo de si pra vencer as suas lutas o mais rápido possível, enquanto terá que também entender todas as suas fraquezas, pois os seus inimigos também estarão muito fortes. E eu pessoalmente gostaria de ver o Asta sendo aquele que vai salvar o Knight, não só isso também, como seria muito legal ver os membros dos touros que estão com ele, que estão indo diretamente agora pra espada, serem aqueles que vão enfrentar Lilith na mar. Foi isso que a gente sabe. O Knight Indiretamente acabou motivando a eles, dizendo que se eles quisessem salvar o Capitão Yami, todos teriam que treinar, todos teriam que ficar muito mais poderosos. E todos realmente ficaram agora. E a gente não sabe até o momento onde foi que realmente chegou o limite dos seus poderes, nem se o Magna e o Zora já apareceram. Mas o que a gente sabe é que os touros estão indo diretamente pra aquela batalha ao lado do Asta. Então quando o Asta chegar, obviamente eles vão chegar também. Sendo assim, então, existe sim uma grande possibilidade deles estarem lutando contra Lilith na mar, enquanto o Knight deve ir ao lado do Asta acabar de uma vez por todas com o ritual. Vencer Morris, enquanto Asta destrói completamente a árvore de Clifford, impedindo a chegada dos demônios mais poderosos, aqueles que poderiam destruir o mundo inteiro. E então vocês podem me perguntar, como o Knight pode ser salvo? Agora que ele foi completamente derrotado por Lilith na mar, e ele realmente estava muito ferido, muito machucado e provavelmente inconsciente. Então, como eu estou dizendo que ele ainda vai ajudar neste confronto, que ele ainda pode participar da batalha? Obviamente a gente tem o maior poder de cura do mundo de Black Clover, ao lado dos touros, no caso a magia da Grey, que provavelmente ela já deve ter dominado agora. Grey deve ter ficado treinando pra conseguir entender o que realmente era sua magia de transformação, que conseguiu curar o Gauche há pouco tempo atrás. Ela descobriu naquela luta um novo poder, e foi dito pelo maior mago médico do reino de Clover, que aparentemente ela tinha dentro de si a maior magia de cura do mundo. Sendo assim, então não seria difícil salvar completamente o vice-capitão dos touros, e também surpreendê-lo, afinal inicialmente ele subestimou o poder dos seus companheiros de esquadrão, e agora ele estaria vendo toda a evolução deles. E também a chegada do Garoto da Antimagia com a magia de união completa, a magia que deixou o Knight assustado na primeira vez que ele viu, e agora fez com que ele ficasse esperançoso. O Knight acreditou que o Asta poderia ser aquele que chegaria pra o salvar, e realmente o Garoto da Antimagia pode ser aquele que vai salvar a todos neste momento. Mas comenta aí embaixo o que vocês esperam pro próximo capítulo de Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!